Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência e sempre desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje no Antenados, Perguntas e Respostas, eu convido ele que é pastor e líder do louvor na Igreja Evangélica Missionária Ebenezer, em Porto Velho, São Gonçalo. Meu amigo, pastor Reginaldo Ribeiro, seja bem-vindo ao Antenados. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, viu? Prazer de coração mesmo. Ele também que é pastor titular da Igreja Pentecostal de Evangelização. É diretor executivo do projeto Familiar em Cristo, é capelão, também é autor de diversos livros. É professor e trabalha com terapia familiar há mais de 10 anos, pastor Márcio Gonçalves. Seja bem-vindo ao Antenados, pastor Márcio. Obrigado, que Deus nos abençoe aqui hoje. Ele também que é pastor das Assembleias de Deus há 30 anos. Pacharel em Teologia, advogado, escritor, pastor Orivaldo Aparecido. Seja bem-vindo, pastor Orivaldo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. Ele que é pastor e membro das Assembleias de Deus em Madureira, é palestrante sobre escatologia. Pastor Edinaldo Carvalho, seja bem-vindo. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a família Boas Novas, mandar um abraço para o pastor Samuel. Parabenizar o nosso querido pastor André, agora papai novamente. Que toda a família seja coberta pela graça, pelo sangue de Jesus, por esta emissora tão importante para o nosso país, como um baluarte do evangelho no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ótimo. Então vamos lá, vamos dar início, então, à nossa programação. Hoje o Antenados, na geral, ele é dedicado a perguntas e respostas. Inclusive, já quero incentivar você que está aí do outro lado da telinha, para enviar perguntas, gravar no WhatsApp um vídeo de temas, de dúvidas que você possa ter. Embaixo da sua tela tem o nosso telefone, nosso número. Mande, participe, que é importante. E hoje nós vamos responder uma pergunta do nosso ouvinte, que diz assim, Eu conheço um rapaz cristão que trabalha numa oficina de carros e seu patrão compra carros roubados. Ele está errado em trabalhar lá? Existe algum trabalho que o cristão não deva aceitar? É uma pergunta um tanto quanto pertinente, né? Porque eu estou lembrando agora aqui daquela frase do apóstolo Paulo, que diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Existem coisas que são lícitas, mas que não convém, né? Então, assim, a gente pensando nesse assunto, vamos começar aqui. Eu quero perguntar aos pastores, deixar essa pergunta aqui. O que vocês acham desse nosso amigo aí, que está trabalhando numa loja, que o patrão dele compra carros roubados? O que a gente pode dizer para ele, pastor Reginaldo? Como o pastor Pablo, você acabou de falar, tudo é lícito, mas nem tudo convém a gente fazer. Eu acho que nessa situação ele deve procurar, claro, com amor, né? Conversar com seu patrão, de repente tentar até ajudá-lo. Mas eu acho que continuar, eu penso que continuar em um trabalho como esse, ele não é uma coisa que convém a um cristão, porque ele sabe, né, do que está acontecendo e ele está compactuando com aquilo ali. Então, eu não acho bacana o cristão estar envolvido com isso. Hein, pastor Ivaldo? E pode até ser um tanto quanto comprometedor para a vida dele social também. Vai que a justiça bate ali, descobrem. O cara vai preso ali por motivos, né? Que às vezes o cara não tem nada a ver, mas tem um ditado que eu esqueci agora, mas diz que com porco, como é que é? Quem mistura com porco, esfarelo com o homem. Minha mãe também falava muito isso. Então, às vezes o cara está ali e pode comprometer o testemunho dele por causa de uma falcatrua, de um patrão dele. O que você acha, pastor Ivaldo? Sim, claro. Eu ouvi certa feita uma frase que dizia assim, tudo que está na lama é porco. Na verdade, ele não está agindo de uma maneira correta, porque ele sabe que o patrão dele compra e vende carros roubados. E a Bíblia fala para fugir de toda a aparência do mal. Por outro lado também, se a polícia chegar lá, ele corre o risco de ser detido. Então, não é bom que ele continue ali. Ele deve conversar com o seu patrão, orando a Deus, buscando a Deus, procurar uma outra fonte de trabalho e deixar essa fonte, porque ela não é legal para um cristão estar trabalhando ali. Por outro lado também, existe algum local que o cristão não deva trabalhar? Sim, eu acredito que sim. Existem alguns locais que não é viável o cristão estar trabalhando. Por exemplo, uma loja que vende só produtos de macumbaria, de feitiçaria, esse tipo de coisa. Uma loja que... ou um local que venda produtos pornográficos, por exemplo. Todas essas coisas devem ser evitadas pelo cristão, porque o cristão deve fugir da aparência do mal. E ele orando a Deus, com certeza, Deus vai preparar um outro local para ele trabalhar. Bacana. Pastor Márcio? Eu concordo com os pastores. Além do problema do risco da polícia, além do problema da pessoa... Quer dizer, o carro é roubado, mas é roubado de quem? Então, alguém está sendo prejudicado para que ele seja sustentado. Então, isso não deveria... Isso é errado não porque ele é cristão, isso é errado porque é errado mesmo. Então, o fato dele ser cristão, além de levar em consideração o risco dele ser preso e as implicações legais, além de ele levar em consideração o outro lado que está sendo prejudicado, ele deve levar em consideração a Deus, que, de forma clara nas Escrituras, proíbe roubar, tirar alguma coisa de alguém. E concordo com os pastores. Acho que a primeira tentativa é a de ajudar o patrão dele, para que, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, de repente as coisas se ajustem lá. De repente é só isso que o patrão precisa, um cristão ali para influenciá-lo positivamente. Mas, se isso não for possível, ele deve mesmo confiar no Senhor e pedir que Deus lhe abra uma outra oportunidade. Em pastor Dinaldo, então é uma questão de fé, ele tem que acreditar que Deus é providência, porque às vezes o cara deve estar com medo. E agora, como é que eu vou ter o sustento para a minha família? Mas o testemunho de Cristo está para além, tem que ter fé que Deus vai providenciar. Eu lembrei de uma frase de Lutero, Martinho Lutero, ele diz o seguinte, Olha, se a tua injustiça, se a tua justiça, se a prática da tua justiça cometer uma injustiça maior, leva a tua justiça para o inferno. Porque pensando no que o Marcio está falando, ele está ali, justamente ganhando o pão dele. Mas a renda que está vindo foi de um trabalho injusto, que foi o roubo. Então, assim, por uma justiça ali, estou trabalhando honestamente, mas foi cometido uma injustiça maior, que foi uma pessoa perder o seu bem. Então, esse tipo de justiça, para Deus, é trapo de mundiça. Até porque a nossa justiça é trapo de mundiça, né? Seja qual for, está muito aquém da justiça divina, e nós temos sempre uma ótica equivocada no que diz respeito a tentar ser justo, sem a justiça de Deus em nós. E esta pergunta, na verdade, é conflito não apenas desse ouvinte, que eu creio que tenha sido até a própria pessoa que perguntou, e ele se colocou anonimamente, mas é o conflito de muitos, de muitos crentes que estão em atividades que não estão felizes no que diz respeito à referência bíblica. Porque a Bíblia, ela é o manual de fé e prática. Então, na Bíblia, eu, o Espírito Santo, aponta para nós as coisas que fazemos e que não estão na centralidade do próprio Deus. E quando isso começa a nos afrontar, nós começamos a nos questionar, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham, tem o seu pequeno comércio, e que já pegaram de outro e que vendiam bebidas alcoólicas, e ele fica num grande conflito. Devo continuar com a minha lojinha aberta, vendendo bebida alcoólica? E o evangélico que trabalha num supermercado, que também tem bebidas alcoólicas? Mas ele não é nem lido com esse setor. De qualquer maneira, há muitos conflitos para que o evangélico coloque a sua vida em dia de acordo com a Bíblia, com a referência de prática e de fé. Naturalmente, o pastor Pablo definiu a situação, porque o crente vive pela fé, não pelas circunstâncias. Se essa questão da oficina está causando tanto mal e está mesmo, não apenas a ele, que está trabalhando num ambiente como esse, mas a todos nós que recebemos a sua provocação, e sentimos que ali não é um lugar adequado para ele estar, porque direta ou indiretamente, e mais diretamente, ele está compactuando com aquilo, porque ele conhece, ele sabe. Se ele estivesse ali trabalhando sem o saber, ainda tinha um atenuante, mas ele sabe. E por isso, como o pastor Pablo falou e os demais colegas, o próprio Deus vai apresentar a ele, a partir do momento da sua busca, oportunidades para ele ter o seu pão, porque o justo não vai perecer da fome nem a miséria. O próprio Deus é aquele que provê e faz o sol nascer para todos, para justos e para injustos. É verdade. Boa colocação. E interessante falando sobre esse assunto de trabalhos que convêm e que não convêm. Eu lembro até de 1 Coríntios 8, se não me engano, que Paulo fala da carne. Se comer carne faz ter irmão pecar, não coma carne. Não é porque havia um pecado na carne, mas porque a consciência dos fracos julgava aquele que comia, porque é uma longa história, falava sobre ali em Coríntios, ali você vai ver o tempo de Apolo, de Afrodite. Então, tinha a Carles oferecida a ídolos. E para a consciência fraca, ia julgar aquele que tinha a consciência mais forte. Então, acho que a gente tem que ter esse zelo e essa sensibilidade para pensar naqueles fracos, para não fazer com que eles julguem, que eles pequem. E começa o princípio do amor ao próximo. Então, o papo está indo bem aqui. E você que está aí, não perca, porque Antenados vai rapidamente para o intervalo. E voltamos já, já. Voltamos, então, para o segundo bloco do Antenados, na geral, Perguntas e Respostas. Vamos aqui, então, tratar da segunda pergunta? A segunda pergunta é o seguinte. Todo mundo que usa remédios psicotrópicos sofrem opressão de demônios? Eu acho que é importante até a gente diferenciar de opressão e possessão, né? Porque são duas coisas diferentes. Às vezes, o cara está oprimido, que é diferente da possessão demoníaca. Eu queria ouvir dos senhores pastores. O que vocês acham? Vocês acham que é demônio, é opressão de demônios? Os caras que ficam viciados, dependentes, escravos, né? Tem a capitania da alma e da vida escravizada por remédios. Que hoje, no século XXI, você sabe, né? Que as doenças psicossomáticas, elas têm cada dia aumentado devido à contingência da vida, né? As circunstâncias da vida têm gerado desequilíbrios psicológicos e emocionais. E, às vezes, leva a pessoa a buscar um alívio na vida, tomando alguns remédios. E aí, acaba entrando independência, aquilo acaba oprimindo e, quiçá, até sendo possessa por demônios. Queria ouvir dos senhores. Começar aqui. Pastor Márcio, o que você tem a trazer uma resposta aí para o nosso ouvinte aí? Eu não acredito que seja sempre, né? O caso sempre seja de possessão maligna, demoníaca. Porque, assim, depois de Adão, depois da queda, o ser humano nunca mais foi perfeitamente saudável. O vírus do pecado... É, ele afetou o homem de forma completa, né? Fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. E, desde Moisés a Jesus, muitos homens de Deus tiveram sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Agora, é claro que existem algumas situações em que a causa possa ser demoníaca, possa ser por influência maligna. Mas, assim como se você está com dor de cabeça, né? Você não pode... Ah, será que é um demônio, né? Ou eu estou com, sei lá, dor no rins, né? Ou na coluna. Será que há algum encosto em mim? Não, não, não acredito. Eu acho que é uma... Seria muito simplório a gente reduzir as enfermidades a isso. Podem ser por problemas físicos mesmo, acredito. Por problemas emocionais, né? Naturais do pecado na natureza humana. Porque, o que acontece? A gente não pode, como o pastor Márcio falou, generalizar, né? Nem tudo é espiritual, né? Porque eu não entendo que eu tenho que espiritualizar. A gente sabe que Deus usa o remédio, né? Também. Mas, então, o demônio também usa os remédios? A gente, vamos tentar entrar nesse assunto. Assim como Deus usa, né? Às vezes eu tomo um remédio de dor de cabeça. Vou lá, Neusaldina. Senhor, abençoe esse remédio. Usa esse remédio para tirar essa aflição da minha cabeça. E aí, pela fé, acaba acontecendo a cura. Agora, você acha que se o cara tomar um remédio errado, de repente ele pode ficar endemoniado? Você acha que pode ser? Queria ouvir do Senhor, pastor Reginaldo, pastor Ivaldo, pastor Reginaldo. O que vocês acham? Pode mesmo o cara ficar possesso por demônios por causa de um remédio que vai alterar? Ou ele pode? Porque eu lembro de um pastor que falou que o cara não era o demônio que entrava nele, era ele que entrava no demônio. Porque às vezes tem gente que parece que o cara é tão ruim. Veja bem, o mundo hoje vive em pandemias. Nós temos a pandemia das doenças. O câncer é uma pandemia, a AIDS. A depressão é uma pandemia. Nunca na sociedade pós-moderna se verificou o nível de depressão tal qual nos dias de hoje. Existe também uma malignidade no que diz respeito ao interesse da farmacologia e da medicina moderna de manter um mercado sempre ativo. Eles alteram a fórmula. E grande parte dessas drogas fazem com que haja dependência. Porque tomar um psicotrópico para atenuar uma crise, isso não tem nenhum problema. É a ciência fazendo a sua intervenção no sentido de mitigar, minimizar situações de aperto da saúde. Agora, se as pessoas, muitas delas começam nesse tipo de tratamento e se tornam dependentes, muda de médico, muda de prática. E busca aquele médico, o médico dos médicos, porque tem determinadas enfermidades que são severas mesmo. São questões psicossomáticas, biológicas, que a medicina e os medicamentos podem atenuar e são recomendáveis. Devem ser usados. Agora, se isso passa a ser um caso de uma dependência total e, inclusive, gerando outras esquizofrenias, naturalmente, deverá buscar medicamentos alternativos e tratamentos alternativos. O demônio não tem autoridade para influenciar, nem por possessão, a nenhuma pessoa, a não ser que a pessoa dê brecha. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, todos que resistirem a Satanás com fogo e o fogo do Espírito Santo, e eu estou falando isso para todos, para pentecostais e não pentecostais, porque mesmo os não pentecostais, o Espírito Santo está nele, e se ele resistir com o fogo do alto, Satanás não pode fazer morada. Todas as vezes que Satanás teve guarida na minha vida, eu que abri a brecha. Então, cada um de nós tem a opção de se revestir de um medicamento invalível, que é o Espírito Santo, para confrontar todas as doenças. Embora, a partir do Gênesis 3, o homem foi condenado à morte. A partir dali, passou a existir na terra cardos e abrólhos. Por isso que Jesus prometeu o corpo novo, a vida eterna, uma similaridade com o corpo dele, e uma salvação, uma nova perspectiva de vida. Enquanto estivermos aqui, seremos fatalmente obrigados a passar por essas circunstâncias. E, pastor Ivaldo, às vezes também é falta de fé, né? Porque, quando tem alguma coisa, primeiro, alguma dor, alguma enfermidade, primeiro eu vou até Deus para saber que tipo de origem é essa enfermidade, que às vezes pode ser também espiritual. Ou então, pode ser falta de algum ferro, de alguma vitamina dentro de mim que está faltando, e eu estou gerando. Então, mas o primeiro passo do homem deve ser sempre buscar a cura em Deus. Se Deus não quiser curar daquela maneira imediata, aí sim, né, a gente deve procurar os médicos, porque Deus usa os médicos para poder curar as enfermidades. Aí, de repente, a pessoa vai e já não quer nem chegar até Deus, já vai direto aos remédios. Isso pode também atrapalhar, né, a vida da pessoa em relação à saúde mental e psíquica. Quando ela, em vez de buscar o recurso em Deus, ela vai logo no remédio para aliviar a dor dela, ele acaba ficando mesmo dessa forma, opressa, né? O rei Asa, ele no final da sua vida, ele teve um problema de enfermidade nos pés, e ele não buscou a Deus, ele buscou os médicos e Deus não se agradou disso. Então, isso é um problema sério, pastor Pablo. Por outro lado, Deus usa a remédia? Usa. Quando o rei Ezequias ficou doente, Deus o curou, mas mandou colocar sobre ele uma pasta de figo. Então, ele recebeu a cura, mas Deus havia usado, sim, não era bem um medicamento, mas uma forma como se fosse um medicamento. Por outro lado, também, assim como nós temos, por exemplo, uma enfermidade no fígado, no estômago, no pulmão, assim a pessoa pode ter uma enfermidade psíquica. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é o demônio que coloca a enfermidade psíquica. Embora ele possa atuar nesse sentido, mas nem todas as enfermidades psíquicas têm influência demoníaca. A pessoa pode ter um problema biológico e esse problema causar uma necessidade de psicotrópicos. É lógico que ele pode e certamente vicia, mas esse problema de viciar também não está ligado a uma ação demoníaca. diz a ciência que até no século, até no ano 2020, um terço da população terá depressão. E nem toda depressão, o diabo pode atuar na depressão, pode, mas nem toda depressão, ou a maioria das depressões, não tem nada a ver com a ação diabólica, com a ação demoníaca. Muito boa. Pastor Reginaldo, Eu penso assim, eu não acredito que todas as situações que as pessoas tenham que tomar esse tipo de remédio sejam coisa maligna, a gente não pode generalizar. Mas o inimigo atua muito através do medo. Ele atua muito na mente das pessoas através do medo. A pessoa começa a tomar um remédio. Isso aqui me alivia, me faz relaxar e tal. Aí, daqui a pouco, não estou falando de possessão, estou falando de influência. O inimigo vai falar o seguinte, você precisa disso. Você precisa disso. É o que o pastor Evaldo está falando, ele aproveita da situação. Ele aproveita a situação para fazer com que a pessoa seja um dependente daquilo ali. Aí, daqui a pouco, para tirar aquele remédio dela, se torna algo difícil. Um amigo meu, ele estava tomando alguns medicamentos, que o psicólogo mandou ele tomar. E passou um tempo ele tomando, aí aumentando as doses. E um dia ele chegou para a gente e falou assim, cara, eu não posso mais tomar esse remédio. Eu não posso mais. E a direção que Deus deu para ele foi assim, vai tirando aos poucos. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente chorando ali com ele, porque aquilo ali já estava gerando um medo nele, sabe? O diabo age no medo, né? Se eu não tomar isso, eu não vou conseguir dormir. Se eu não tomar, eu vou ficar assim. Aí a pessoa começa... E tem gente que até entra na questão do pânico, da síndrome do pânico, por causa de remédios. Aí tem o suicídio lá na frente, né? Isso aí. A depressão se torna algo tão forte na vida da pessoa que aquilo que era algo natural, que era para ser tratado, às vezes ser tratado por um médico também, e é claro, com o auxílio do Espírito Santo sempre, porque Deus também vai usar. Assim, sem tomar muito tempo de vocês, do programa aqui. Mas um amigo que você conhece, o Jardel. O Jardel, ele teve um problema no joelho que o médico falou assim, não tem jeito mais. Eu me lembro como se fosse hoje, que ele chegou lá em casa e nós oramos ali e eu ali naquela coisa de compaixão e orar por ele, nós oramos, né? E Deus usou o médico que ligou para ele depois de umas três semanas, passou um tempinho. Olha, surgiu aí uma cirurgia, você vai ser cobaia, você aceita. E ele foi a cobaia, está curado, né? Até hoje. Então, Deus usa. Está curado. Anos se passaram, falaram que ele não ia conseguir andar direito, hoje ele corre, ele pode jogar bola se ele quiser. Então, assim, Deus usa os médicos. Agora, a gente tem que ter um cuidado para que a gente não se torne mais dependente de um remédio do que do próprio Espírito Santo. Tem gente que não consegue nem mais orar antes de dormir. Não, tem que tomar o meu remédio. Orar, não. O que vai me dar paz, o que vai me dar paz é o remédio. Muito boa. Então, espero que você que mandou essa pergunta esteja esclarecido aqui com esses pastores aqui preparados e capacitados para tirar todas as suas dúvidas. Enquanto isso, vamos mais uma vez para um rápido intervalo, mas o Antenados volta já, já. Voltamos ao Antenados, na geral, perguntas e respostas. Mais uma aí chegou para a gente, vou fazer a leitura. diz assim a nossa audiência. Nosso irmão que enviou para a gente diz assim, não sinto mais vontade de ir para a escola bíblica da minha igreja, pois sinto que não tenho aprendido muito. É pecado eu ir apenas para a escola bíblica de outra igreja. De outra igreja. Aqui tem pastores, líderes de igreja. O que vocês fariam ou iriam dizer a um membro da igreja de vocês que diz, olha, pastor, eu não estou sendo alimentado na escola bíblica da minha igreja. Eu amo a minha igreja, mas não estou sendo alimentado. Será que teria problema eu ir na escola bíblica da outra igreja e vir para o culto? O que vocês iriam fazer? Qual era a resposta? Ou vocês iriam pegar o professor de vocês, olha aí, a falta de capacidade de vocês está gerando insatisfação no povo. Porque às vezes a gente quer botar também uma culpa no membro, mas o cara está ali sedento. De repente é erro nosso de colocar pessoas ali que não estão preparadas para ensinar. Ou pessoas que sabem menos do que o próprio membro da igreja. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu ia, no início da minha conversão, algumas escolas bíblicas, ali por ética, por obediência e submissão. Mas o que o professor estava falando ali eu já sabia. Então, qual é a orientação sábia e sadia? O que a gente pode dar para esse irmão que está insatisfeito com a EBD? Vamos lá. Quem se é lista? Quem se é lista? Olha, eu trabalho com educação há mais ou menos 20 anos. E todo cristão que eu conhecia, eu fazia uma pergunta para ele. Você participa da escola bíblica dominical da sua igreja? Perguntava como é que era. E aí, ah, eu não participo não. Vou à noite, vou no culto, vou no louvor, vou no congresso e tal. E aí eu perguntava por quê? E na maioria das vezes o problema era exatamente esse. Porque, poxa, o professor vai para a sala de aula para poder falar da vida dele, para contar a Boblin e tal, para poder falar das experiências e a Bíblia mesmo, ou o estudo mesmo, acaba não sendo dado. Com isso, eu criei um curso para capacitar professores das igrejas. e aí era um sonho que eu tinha, que era ir todo domingo de manhã em uma igreja diferente e ali ajudar aqueles professores para elevar o nível da escola bíblica dominical das suas igrejas. Então, de fato, muitas das vezes o problema é a falta de capacitação do professor, o material que é usado ou o próprio professor mesmo que não tem cursos para isso, não é capacitado, não é treinado para fazer isso. Então, às vezes, não é porque o cristão não ame a palavra de Deus, ele ama, mas, poxa, na televisão, na internet, eu vou ter mais resultado do que isso daqui. Então, assim, eu não posso dizer que é um pecado ele fazer isso, mas ele vai arranjar um problema com a liderança dele se ele simplesmente tomar essa atitude. O que ele deve fazer e eu oro para que ele tenha acesso à liderança dele para fazer isso, é conversar com a liderança. Chega para o pastor dele e fala assim, olha, pastor, eu amo a palavra de Deus, eu adoro a escritura, eu sou apaixonado pela Bíblia, aí o pastor vai ficar feliz e aberta com ele. Então, por favor, pastor, melhora esse professor, melhora essa escola bíblica, eu acho que o caminho seria esse aí. É o caminho mais saudável, né? A gente tem que sempre ter esse tato, essa sensibilidade. Teve um irmão lá na igreja, pastor Ivaldo, que ele chegou, convidei um pregador lá, convidaram um pregador lá para ir para a igreja, pregar lá. Aí o cara pregou, mas pregou ruim, pregou, sabe, aquela mensagem aguada, superficial. Aí o cara chegou, pô, pastor Pablo, não estou aguentando ficar aqui, eu vou embora, não estou aguentando. Esse cara está falando muita besteira, eu falei, meu filho, fica, aprende como você não deve pregar, aprende com essa lição que o irmão está dando aí de como você nunca deve pregar. Porque assim, sempre tem algo para aprender, tanto coisas boas como ruins. Mas assim, a gente também tem que ter sabedoria para também não gerar uma culpa, né? No coração daquela pessoa, porque a gente falou aqui no outro bloco sobre o medo, o diabo age no medo e a religião também prega o medo. Eu não posso prender o cara ali por um terrorismo teológico, se você for é pecado. Mas eu devo instruí-lo, né? Porque pode ser uma falta de sabedoria do professor, mas também, né, pastor Ivaldo, pode ser de repente um problema mesmo dele, um desinteresse dele, uma desculpa dele. É, havendo uma desculpa dele, aí é mais complicado, porque ele que não está interessado na palavra, não está interessado no conhecimento bíblico. Agora, se não for esse o caso, ele deve procurar primeiramente, no meu entendimento, o próprio professor e explicar, olha, não estou tendo nenhum crescimento espiritual através do conhecimento da palavra. Será que não daria para melhorar, buscar uma capacitação? E aí está, pastor Pablo, a necessidade de ter na igreja os cursos, palestras, seminários de capacitação aos professores da escola bíblica dominical. Porque a pessoa chegando na escola bíblica dominical também e não crescendo espiritualmente, vai haver um desinteresse dele. Lógico que vai haver. Ele vai desinteressar e pode até querer realmente assistir escola dominical numa outra igreja que ele acha que vai ter um crescimento maior. depois que ele falar com o professor, ele deve procurar o pastor, caso não haja mudança no professor, ele deve procurar o pastor e dizer a ele, olha, dá um jeito, ensina, melhora o professor. Eu não estou tendo nenhum crescimento nisso aí. Agora, dizer que é pecado ele ir assistir escola bíblica dominical numa outra igreja, pecado não é. Ele está interessado em crescer espiritualmente. é porque se ele deseja ir assistir a escola bíblica dominical numa outra igreja, ao meu ver, é porque ele tem interesse em aprender da palavra de Deus. Se não surtir efeito, se não surtir resultado, essa palavra com o professor e com o pastor, ele vendo que não não houve, ainda que ele usasse desses argumentos, não houve mudança, aí eu seria assim, injusto dizer que ele pecaria se fosse assistir escola bíblica dominical numa outra igreja. Boa, hein, pastor Reginaldo? Também concordo com o pastor Urivalo que gerar essa culpa não é saudável, mas o lado bom é que tem um membro assim, né, pastor Reginaldo, com sede da palavra, acho que a gente tem que aproveitar e abraçar esse membro aí porque é um achado em pleno século XXI, alguém que está com fogo nos ossos. Que ideia era que todo pastor tivesse esse problema, né? Ah, é, é um santo problema, né? Não, eu concordo com os pastores também, eu acho que é uma questão dele chegar para a pessoa realmente que está dando a aula e conversar com ela, é claro, com muito amor, né, não vai chegar ali e falar, poxa, eu não estou vindo porque a tua aula é muito ruim, mas chegar ali e tentar conversar, né, e assim, e ler as escrituras também para perceber se ele não está interessado na aula ou se ele também não está tendo uma visão diferente daquele ministério, porque também tem isso. Eu estou indo na escola dominical que tem uma visão, né, e aí eu chego lá com uma outra visão, né, não, eu, eu, porque você sabe que você teve aqui um debate, né, sobre o, o, a questão do calvinismo e tal, e aí você bota um cara que, que tem uma linha, aí ele está ouvindo um professor com uma outra linha, aquilo ali realmente vai gerar um bloqueio, então ele precisa também saber o que está acontecendo, assim, conversar, assim, com a liderança, conversar com o professor, ele deve conversar, mas ele também tem que pensar o seguinte, será que eu estou crendo como os meus irmãos? acho que é um ponto de vista. E pastor Edinaldo, esse santo problema, né, que é um homem que está sedento pela palavra, pode até melhorar também a qualidade do professor, se ele for sincero com o professor. Para mim, eu com o professor, eu seria uma bênção para a minha vida alguém chegar, pô, pastor, estuda mais, né, tua aula não está me suprindo, isso aí vai me incentivar, né, incentiva até um professor a buscar mais. Bom, Pablo, o problema, eu não creio nisso, eu não creio que as escolas bíblicas irão dar soluções por si próprias, o problema é o modelo. A igreja vive numa grande crise na atualidade, crise de entender a palavra. Nós, nas últimas décadas, nós estamos migrando de uma situação de compreender as escrituras para o ativismo religioso, muita gospelmania, muitas cantigas, muitas canções, muitas oportunidades, muitos grupos, muitos louvores, aliás, a grande parte dos louvores antropocêntricos, de louvor ao próprio homem, de autoajuda, de autoexaltação, inclusive... Isso pode ser uma falta de ensino, né, Benedito? Exatamente, porque até mesmo o louvor deve ter o ensino. É porque é a variação do Ministério da Palavra, o louvor, né? Não pode ter uma letra de uma música se não tiver ali o conteúdo teológico, bíblico. Eu estou aqui com o querido pastor Ivaldo, que conheceu Paulo Leivas Macalão, pessoalmente, conviveu com ele. Pastor Ivaldo, que é um escatólogo também, é um biblista, mas, por exemplo, a harpa cristã tem quase 500 ou mais de 500 letras, canções de Paulo Leivas e Macalão bíblicas, bíblicas. Aqueles compositores que antigamente não prescindiam da palavra para inserir o ensino em suas letras musicais. Hoje não. Hoje está se louvando nas igrejas mantras, vãs repetições. E daí faz-se o show do evangelicalismo pós-moderno. As pessoas estão indo buscar nas igrejas manifestações místicas de um neopentencostalismo que está afrontando o verdadeiro pentencoste. E a solução seria a EBD, né? E a escola bíblica dominical, não, a escola bíblica dominical faliu. Ninguém mais está interessado porque o modelo da escola bíblica é um modelo retrógrado, ultrapassado. Quem vai para as escolas bíblicas? Os alunos. E o aluno não é estudante. A Bíblia tem que ser estudada. Para nós termos uma relação com o ensino da palavra, nós temos que ouvir a palavra, ler a palavra, refletir a palavra, investigar a palavra e aplicar a palavra. São etapas. Então, as escolas bíblicas estão ultrapassadas porque elas não têm o estudo, têm apenas lá os alunos. A atividade de um aluno é coletiva, porque estão lá em classe, e é passiva, fica lá ouvindo. Por isso que o professor não satisfaz, porque o professor vai para lá falar. O estudante, não. A atividade de um estudante é particular, privada, solitária e ativa. Ela entra no mérito da história bíblica, de conhecer o Pentateuco, o porquê do Pentateuco, a lei, a Torá, de conhecer, por exemplo, as melodias, os salmos, os livros históricos, entender Israel. Israel hoje é de profunda ignorância nas igrejas. É um antissemitismo. Assim como os judeus refutaram Jesus, a igreja refuta o entendimento sobre Israel. E aqueles que querem Israel buscam um sincretismo religioso judaizando a prática evangélica. Outro erro. É. Então, são duas pontas equivocadas, porque falta, na verdade, uma reciclagem do estudo da palavra de Deus. Eu sempre digo que o verbo se fez carne e a abitura entre nós. a palavra tem que ser encarnada, tem que ser vivida, tem que ser praticada e conhecida e discernida, que eu acredito que se a gente investir mais, eu sei que esse evangelho está de modê, é out fashion, é fora de moda, mas a gente tem que remar contra a maré, crer contra a esperança, sempre defender a palavra como centro da verdade. e eu prego algumas igrejas, eu não faço massagem no ego, porque o povo está atrás de massagem, não de mensagem, então a gente precisa mesmo defender a mensagem que acredito que a futura geração com mensagem bíblica incentivada... Você está falando de pregação? Vai alimentar a próxima geração. Exatamente, está falando de pregação. Toda pregação tem que ser profética e instrutiva. Eu não posso levar uma pregação que não seja profética, porque a Bíblia é dinâmica e a profecia está acontecendo o tempo inteiro. E não seja instrutiva na palavra, porque quando a gente foge da palavra, entra na heresia e vai para a apostasia. Boa. Então, você que está ligado aí no Antenados, nós vamos precisar mais uma vez ir para o rápido break, um rápido intervalo e voltaremos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, Perguntas e Respostas. Sonho do Evangelho Amar a Palavra de Deus Está no controle de tudo No controle de tudo Estamos de volta ao quarto e último bloco do Antenados na Geral, Perguntas e Respostas. Pastor Ivaldo, chegou uma pergunta aqui que diz assim, pedi a bênção aos meus líderes para mudar de congregação, mas eles não me abençoaram. O que devo fazer? Isso é comum, a gente vive o dia a dia da nossa igreja esse tipo de pergunta. Agora, assim, você acha que tem pessoas que é nova convertida, que às vezes a decisão dela de sair de uma igreja está dando para perceber que é uma emoção, às vezes é uma empolgação e de repente se eu disser para ela, não, fica aqui com a gente, será que eu posso também estar preservando aquela vida por enxergar, além dela, a gente está olhando de cima, assim como nós nos debruçamos no Evangelho pelos ombros do apóstolo Paulo, assim como o novo convertido, a gente já sabe mais ou menos o caminho que ele vai percorrer. Então, você acha que respondendo, eles não me abençoam, o que devemos fazer? Às vezes a pessoa, eu já passei por isso, irmão, não é o teu tempo de sair, eu não gosto de determinar a vida de ninguém, porque a pessoa é livre, mas assim, eu percebo que por falta do discernimento da pessoa, não era saudável ela sair dali porque a gente tinha algo a dar para ela. Agora, no caso de um irmão como esse, o que você daria a resposta? Pastor Pablo, primeiramente eu quero agradecer que o pastor Edinaldo, que ele fez algum elogio à minha pessoa e merecido porque diante dele eu estou muito equidistante. De maneira nenhuma. Ele é um grande escatólogo. De maneira nenhuma. o autor de um belo livro de escatologia, Deus tem sido como irmão. Deixa eu falar aqui, na realidade, ele sair da igreja sem a benção, primeiro, vamos lá, é necessário você ter um amor pela sua igreja. O apóstolo São Paulo falou assim, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Então, deixar a congregação simplesmente por deixar é totalmente inviável, não é sadio. Agora, veja bem, digamos que a pessoa está numa congregação que ele sinta que não está crescendo espiritualmente ou que ele vê naquela congregação certos desvios doutrinários, certos pontos que não lhe agradam. Hoje em dia, abrir uma igreja está muito fácil. Tem pessoas que abrem a igreja e fecham, abrem e fecham, e abrem, às vezes, uma igreja para arrecadar dinheiro, para arrecadar fundos para si. Então, essa igreja, normalmente, não é uma igreja que se detém na palavra. Então, se ele não se sente bem e se esta é a situação da igreja onde ele está, ele independe da bênção dos seus líderes. Por quê? Porque a bênção é para a prosperidade espiritual e material da pessoa. Não é para que ele fique em uma igreja. Por isso que nós temos várias igrejas. Ele deve ir a um local que ele sinta bem, que ele está crescendo espiritualmente, que ele esteja feliz. Porque também não adianta ele ficar em uma igreja que ele esteja feliz. vai ser complicado. Ele estará ali por estar porque não recebeu a bênção dos seus líderes. O contrário, ele estaria crescendo em uma outra igreja. Boa. Hein, pastor Marcio? Essa é a questão, não é nem a questão da maldição que a pessoa vai receber a maldição. A gente não tem poder para maldiçoar ninguém. Mas é o que o pastor Rival estava falando. A questão sadia, a questão sadia ou não sadia. é mais com relação à saúde espiritual, não é com relação ao medo. Ih, pastor não quer que eu saia dali, então estou amaldiçoado. E o que tem de gente aí escravo, às vezes deixando de crescer porque ela acha que rompeu antes do tempo com aquela congregação e ela acaba vivendo uma espécie de ostracismo espiritual. A bênção que a pessoa precisa é a bênção de Deus, não é a bênção do pastor. O pastor não é dono das ovelhas. Ele cuida das ovelhas de Cristo. Então, o que a pessoa precisa é da orientação do pastor. Essa ideia de pedir permissão ao pastor como se o pastor fosse o papa, eu não participo dessa opinião. Eu trabalho como pastor, eu trabalho para que as pessoas sejam cada vez menos dependentes de mim e cada vez mais dependentes de Cristo. Meus imitadores como eu sou dele. Isso, isso. Aí eu consigo enxergar que eu estou fazendo um trabalho pastoral. Mas é óbvio que é ovelha e precisa de orientação. Todo mundo que chega lá na nossa igreja, na IPE em Rio do Ouro, ah, eu queria fazer parte dessa igreja. Todas. Eu faço duas perguntas. Primeiro, por que você saiu de lá? Ok? Eu quero ouvi-la. E segundo, por que você está vindo para cá? Porque, de repente, o problema que você viu lá, de repente, você vai enxergar aqui também. Então, já estou te avisando logo. Aqui também é grande. Não, os irmãos são anjos. E aí, ah, então, aí eu julgo. Bom, então, ok, eu percebo que o seu problema lá é um problema real, você tentou resolver, ajudar, contribuir, não teve solução, aí você está querendo vir para cá, ok, a gente tem um processo aqui para você ser recebido pela igreja. Mas sempre, sempre procuro conscientizar isso. As ovelhas são de Cristo, elas são livres. E aí, o pastor precisa, o que ele precisa é, pela orientação, responsabilizá-la, obviamente. Olha só, porque acaso, quando a gente fala de situações assim, é muito delicado. A gente não sabe quais são os detalhes por trás dessa pergunta aí, e a gente normalmente só escuta, não escuta a parte do pastor, falar mal do pastor é uma coisa muito fácil. Mas, essa, essa, assim, essa pessoa precisa conversar, obviamente, com o pastor, falar com o pastor, mas ter essa consciência. Você é livre, ok, mas você é responsável, você vai ser responsável pelas suas decisões, né, e, é, não deixar ser presa ou, né, escrava de, de, absolutamente, ninguém. Boa, hein, pastor Reginaldo? Pastor Reginaldo também vai falar. Eu penso que, o, não é a ovelha que é dada ao pastor, é o pastor que é dado às ovelhas, então, é o papel contrário. Então, se é que eu sou dado, eu não tenho que prender nada, ninguém a lugar nenhum, até porque o amor conquista, né, o amor não prende, né, eu sempre digo isso lá, que eu não tô aqui pra botar cerco, eu tô pra dar pasto. Então, a pessoa vai estar ali porque ela quer comer, porque ela tá querendo se alimentar. Então, não há um somo de ninguém que saia. Ficamos tristes porque a gente não pode ser também hipócrita, né, porque a gente, a gente tá ali investindo, investindo na pessoa, sai do teu meio, você sente aquela dor da perda, mas no nada, além disso, né, não é uma espécie de prisão, mas é o carinho mesmo pela pessoa, né? É, eu concordo muito com isso aí, né, que o pastor, ele foi dado, né, as ovelhas, né, o pastor Márcio também falou algo que é muito interessante, né, que é essa questão de nós não sermos os donos, né, o pastor, no caso, não ser o dono das ovelhas, mas sim Cristo. e assim, essa pessoa, eu não sei por que que ela fez essa pergunta, né, porque, né, muitas coisas podem estar por trás, né, dessa pergunta, e assim, uma coisa eu digo pra ela, que ela não pode ter esse medo, isso é uma coisa que ela não pode ter, não, o pastor não liberou a benção na minha vida. E às vezes, coloca um pastor numa posição que nem ele tem, né, ele não tem, essa coisa do, né, é, não, o pastor não me abençoou, e na verdade, eu sei que muitos pastores têm usado disso também pra prender, né, aprisionar as pessoas, e quando você prega o evangelho da graça, né, e você trabalha isso, primeiro que a pessoa, ela reconhece a autoridade de Cristo, acima de qualquer coisa. É, eu lembrei até de Pedro, pastor Dinaldo, que Jesus chegou pra ele dizendo, olha, você não quer ir não? Vai, aí Pedro vai e tem aquela confissão. Para onde iremos? Tirar essa confissão do membro da ovelha, que acho que é a coisa mais bonita e a maior evidência do ministério. É porque, quando o pastor diz que o pastor não abençoa, está implícito a maldição. Ah, eu quero só, eu vou pra outra igreja, não, então, você não tem a minha benção, não. Então, se ele crê na maldição, ele fica maldiçado pela fé dele. Então, muitos estão sendo aprisionados por esse tipo de ministério por aí. Isso não tem sentido, isso aí é uma aberração, chega a ser uma aberração. Eu quero rapidamente dar o meu próprio testemunho, por exemplo, eu vivi 36 anos na primeira igreja batista em Nilópolis. E ali eu cresci muito, amo os batistas, amo a denominação batista, cresci muito na palavra, nos estudos, etc. Chegou um momento que eu queria mais um pouco o pentencostes, mais acentuadamente do que os irmãos tinham. E eu não podia passar a ser um estranho no ninho. Eu queria dar um glória, eu queria me soltar, eu queria ter algumas experiências um pouco aprofundadas com Deus e ter a oportunidade de desenvolver o meu ministério naquilo que foi chamado, um chamado dentro do chamado. O chamado na palavra e o chamado na escatologia. E olha, o meu pastor, o ex-pastor, o pastor Levi, com 30 segundos, fez uma placa, uma carta e me acompanhou e me entregou num dia solene ao pastor Abner. Lembra disso, pastor? Pastor, quero agradecer a presença de vocês. E foi uma bênção. Foi maravilhoso, obrigado aí pela presença. Deus abençoe a vocês e um beijo grande. Foi rapidinho. Eu estava perdido, teu amor me alcançou, tua graça me salvou. Eu não merecia, mas o favor merecido é a graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça, tô cheio da graça. eu vou aparentar. Então,